O projeto Salve Alguém, criado em Goiânia, está ajudando pessoas necessitadas nesse momento difícil de combate ao novo coronavírus. Quem quer colaborar, escolhe uma família através do site e faz doações de cestas básicas. O repórter Maicon Leão tem mais detalhes. O sorrisão aí é do Matheus. A família dele é uma das atendidas pelo projeto Salve Alguém, que há duas semanas vem levando cestas básicas para famílias que estão passando dificuldades, principalmente por causa da pandemia do novo coronavírus. Talvez você aí não consiga perceber, mas nessa cesta tem um item que faz esse gesto ser ainda mais especial. Amor, né? Dentro desse cesta vem amor também. Como diarista, um dia eu trabalho, outro dia não. E essa doação representa demais. Foi o John quem teve a ideia de ajudar. Mas aí surgiu a questão. Como saber quais famílias estão precisando? A Luciana é professora e rapidinho cadastrou mais de 30 famílias no projeto. Fez a ONG e eu cadastrei, só da minha escola eu cadastrei umas 35 famílias. E de lá pra cá nós estamos correndo atrás aí de colaboradores, de ajudando, né? Pessoas que possam ajudar a essas famílias que estão mais necessitadas, né? Mas pra ajudar outras famílias como a do Matheus, você nem precisa sair de casa. Por essa telinha aqui do computador, você consegue conhecer outras histórias e ajudar. É bem simples. O site é o salvealguém.org. Lá você consegue ver as famílias que ainda estão aguardando um padrinho e quais são também as formas de ajudar. Outro detalhe bacana é que além da telinha do computador, por essa outra menorzinha aqui, também dá pra ajudar. Isso de qualquer lugar do mundo. O projeto, ele é bem focado nessa questão, tanto que a ideia dele é de que a família seja adotada por três meses. Pra gente, de alguma forma, conseguir levar esse alívio pra família dela saber, né? Durante os próximos três meses, fome, pelo menos, eu não vou passar. Se for comparar com a nossa realidade, não é muita coisa. Mas pra eles é muita coisa. E você ainda pode ser voluntário pra ajudar na logística, pra entregar esses alimentos às famílias. E como recompensa, o agradecimento desse. Muito obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto